Thaís passou pela experiência traumática de um abuso sexual quando tinha 12 anos. Ela estava brincando na rua com alguns vizinhos quando o pai de uma das amiguinhas a convidou para brincar com a filha dentro da casa deles. E a gente entrou e a brincadeira seria que ele era um monstro que ia correr atrás da gente, pegar a gente e prender na cadeia. E a cadeia seria o corredor que o portão travava, então ninguém tinha acesso. Só que ele só correu atrás de mim e aí ele me levou para esse corredor. E como lá era escuro, ninguém via nada, ele me colocou contra a parede, com o rosto na parede, ficou segurando a minha mão também contra a parede, e lá ele começou a se esfregar em mim. Assustada, ela correu para casa. O pai e a mãe de Thaís perceberam que ela estava diferente e insistiram até que ela contasse o que havia acontecido. A minha mãe perguntou se aconteceu alguma coisa, e eu falei que não. Estava morrendo de vergonha de contar para a minha mãe. E aí a minha mãe perguntou se brigou com sua amiga, e eu falei, não, não briguei com ela. A minha mãe perguntou umas três vezes. Até que eu falei, mãe, aconteceu isso e isso. Thaís foi acolhida pelos pais e denunciou o abusador. Na época, ele não foi preso, e a família se mudou da cidade onde morava, no interior de Goiás. Ela conta que mesmo recebendo ajuda da família e de psicólogos, passou a ser mais fechada e teve dificuldades de se relacionar com outras pessoas. Eu não tinha aquela coisa de fazer amizade, eu tinha medo de todo mundo, e até muito assim, eu ficava com medo de qualquer pessoa. Enfim, ficou o trauma. O mês de maio é destinado ao combate à exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes. A campanha Maio Laranja foi instituída em 2022 para acontecer em todo o país. No ano passado, o Disque 100 para denúncias de violação de direitos humanos recebeu 31.252 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. A cada hora, três crianças são abusadas no país. Cerca de 51% tem entre 1 e 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Mas só 7% dos casos são denunciados às autoridades. A cada quatro casos de violência sexual denunciados no Brasil, três envolve crianças ou adolescentes. A maioria é do sexo feminino no ambiente residencial. Quando um abuso sexual acontece, esse caso precisa ser imediatamente registrado numa delegacia de proteção à criança e ao adolescente. Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, como os pais, os tios, vizinhos, um irmão mais velho e até os professores. A partir do recebimento da denúncia de qualquer uma dessas redes de apoio, a Polícia Civil inicia uma investigação e chama todas as testemunhas para ser ouvidas para a gente entender melhor a narrativa daquele fato. O delegado explica que o medo impede as vítimas de falarem sobre o que aconteceu e pedir ajuda. Por se tratar de vítimas muito vulneráveis, às vezes demora muito tempo para que aquela vítima entenda o que está acontecendo com ela. Muitas vezes ela sofre ameaças por parte do agressor, então ela internaliza muito aquela situação e ela precisa muitas vezes de um tempo, de uma pessoa com quem ela tenha confiança para se abrir. Isso às vezes pode demorar muito tempo. E aí, dentro do meio familiar, onde muitas vezes o agressor é do convívio da família, gera essa grande preocupação. Então, é a questão muitas vezes de dependência psicológica, dependência financeira, a questão do machismo, a questão da defesa da família. Muitos deixam de procurar as autoridades competentes, infelizmente. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia, Viviane desempenha um papel fundamental. Ela é psicóloga e lida com essas situações há mais de 11 anos. O meu trabalho aqui é especificamente escutar as crianças. Hoje, a gente vai, a partir desse momento, a gente vai dar início aos depoimentos especiais, onde eu vou realizar o depoimento especial com as crianças, que é filmado em áudio e vídeo. Mas a minha parte é também a perícia psicológica, que é onde, quando tem alguma dúvida do que ocorreu com a criança, quando a criança é muito pequena, isso é remetido do Ministério Público, do Poder Judiciário e Ministério Público aqui para a Delegacia, em que a gente realiza as perícias psicológicas. A família também é acolhida por Viviane no atendimento às crianças. Registrou a ocorrência, mesmo que não haja perícia, mesmo que não haja o depoimento especial aqui, essa família sai com os encaminhamentos, que a gente chama da rede de proteção. Então, ela é encaminhada para mais de um subsistema, sistema de saúde, assistência social e escola, que precisa dar um acompanhamento específico para essa criança, e o atendimento também à família. Porque a lei, a legislação, principalmente a norma especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala do atendimento à matriz sócio-familiar. Então, a criança é encaminhada e a sua família também. Thaís hoje tem 27 anos. É mãe de um menino de 7 anos de idade de quem cuida com muita atenção. Eu sempre explico para ele e oriento ele a me contar tudo. Olha, se acontecer alguma coisa assim, você tem que contar para a mamãe. Na escola, ou quando você vai para o papai, ou quando você vai para qualquer outro lugar, sempre conta para a mamãe. O abusador de Thaís foi preso recentemente, porque outras vítimas apareceram e o denunciaram. Até então, até os conselheiros, na época, questionaram aquilo. Então, pensa, eu praticamente passei por mentirosa vários anos, né? E quando veio de novo, aconteceu de novo, meu pai e minha mãe foram os primeiros a falar, tá vendo? A gente estava certo. A gente sempre teve ali certo, entendeu? E aí foi onde que eu fiquei mais aliviada, porque, como é que se diz? Independente de qualquer coisa, eles acreditaram em mim. Viviane está prestes a se aposentar. Diante de tantos casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes que já atendeu, deixa um recado. Nunca perca a conexão com seu filho. Tenha sempre o diálogo, esteja sempre próximo. Porque o que eu mais vejo é isso. É quando perde a conexão, é quando perde o vínculo, é quando perde o olhar materno, sempre a mãe, aquele olhar cuidadoso. É onde acontece. É onde acontece.